Então é isso aí, tamo de volta com o último episódio de Star Trek Discovery E é carnaval! E é o último episódio de Discovery! É isso aí, gente. Bem-vindos ao Papo nas Estrelas. E o episódio de hoje é... Você segura a minha mão? A gente vai apresentar de mãos dadas. Não, você não. E aí? O que aconteceu? Tirando o Tico jogar confete na gente, mas assim... Olha, esse episódio aí é meio esquisito, né? É meio, tipo, tô atrasado, vai acabar o tempo de série e a gente precisa resolver tudo em 10 minutos. É tipo, você tá na prova e ainda faltam 10 questões, né? É. Putz! E aí chuta as respostas. Tava lá, putz, tô na última. Maravilha. E aí se vira pra... Nossa! Tem mais 10 perguntas. Exatamente. E agora só falta 5 minutos. Deve ser... Porque é muito corrido esse episódio, né? Muito corrido. E um monte de coisa sem nexo, sem... Por exemplo, vai, a primeira coisa que... Vamos lá, vamos falar. Começa aí. Eles vão pra Cronos. Vão. Fazer lá um mapeamento e tudo mais pra destruir as partes militares principais e quartel-general, etc, etc. E, pô, é... Todo mundo é... É... Cronos... Clingon com... Oriano. Oriano com o humano com tudo mundo... Cara... Cronos é tão... Tá cheio de gente... Super cosmopolita, né? O lugar é assim. É, cara. Os cosmopolita. O primeiro... Quando eles desceram mesmo, a primeira imagem que eu tive foi do Largo 13. É, aqui do Largo 13. É, do Largo 13. As pichações, assim, foi... Mas, olha lá, eu ali, ó, comprando pão. Olha aí, ó... Olha aí, ó, ali, comprando pão, né? Como não tava, era no futuro. E assim, é... Cronos, eles passam a imagem de que Cronos e os Clingons, eles são extremamente... É... Coexistentes? Eles odeiam qualquer um que não seja Clingon. Eles até se odeiam, mas eles odeiam mais daqueles que não são Clingons. Você tocou num ponto muito importante. Eles odeiam tanto a falta de pureza que eles odeiam as outras 23 casas. Tipo, eu não suporto vocês. Agora... Só a minha casa é mais pura. Mas vamos ser bem justos. Uma coisa é você odiar um cara que me útil tukuvma, que é feio pra cacete. Outra coisa é aquele monte de Oriana que apareceu pra dançar no Largo 13 do planeta, né? Mas assim, eles são tão... Eles aceitam tanto outras pessoas, né? Que assim, eles têm um bairro de Orianos ali, né? Parece um... É um bairro, né? Não sei como... Ah, obrigado. Eu não sei como é que eles definem isso. Se é um planeta, um país inteiro de Orianos. Mas é uma área que é designada pros Orianos ali. Mas tem humanos ali, andando ali no meio. E o Tyler Vock, o Ty Vock, chega falando Clingon com outro Clingon lá. E o cara aceita numa super boa. Pô, vocês estão em guerra com essa... Não só isso. É super de boa. A Michael, todo mundo tá lá no meio de crônios e ninguém... É que eles estavam vestidos pro Matrix. É verdade. Usem as roupas mais de qualquer jeito que vocês puderem. Tá bom. Vai todo mundo pro São Paulo Fashion Week. É, cara... Ou seja, é só não usar o uniforme da federação que tá tudo beleza. Tá tudo em ordem. Pegue a roupa mais de estilo que vocês acharem. Todo mundo de couro preto. Isso também é um ponto, hein? Eles estavam com a roupa do pessoal da Sessão 31, hein? Pode ser. Então, daí... Na Sessão 31, os caras são... Bom, eu achei uma coisa bacana nesse episódio. Que é super canon, assim. Super canônico. A Jorjo é bissexual. Não, não. É isso? Vocês lembram que na série clássica, na TOS, pintava um almirante, pintou um almirante, esse cara era automaticamente um imbecil. Era o cara mais... Burocrata. Burocrata. Puta que tá mandando esse cara ir embora daqui. Joga com as regras debaixo do braço. Aquele porra. E sempre tomava as piores escolhas possíveis. Tinha uma escolha pra fazer. Tinha a opção notoriamente boa e tinha a opção bosta. Ele ia escolher a bosta. Né? Eu lembro. A almirante Cornwell vem dessa linhagem de almirantes. Faz sempre as piores escolhas. Ela é canon. Ela ser uma almirante podre, faz ela canon. Entendi. Tá de acordo com TOS, eu aceito. Esse milho bom aí é milho podre, viu? Ó, eu achei, curiosamente, assim, eu achei uma coisa bacana. O primeiro episódio do Star Trek, né, que teve um episódio negado, né, que foi o The Cage. The Cage. Era o Pike, que ele vai ser citado aí no final do episódio, né? Mas, assim, eu achei legal porque naquele episódio ele tinha a fantasia lá, o sonho dele se tornar um mercador de escravos. E aí ele via a menina lá. A Oriana. Que tava dançando com a Oriana, né? A Vina. A Vina. É. Nesse episódio a gente tem exatamente isso. Um capitão, que no caso é a Jorjô, vendo os escravinhos dançando lá, os escravos orianos dançando, né? Tá. Vamos contextualizar. Eles não obstante descerem no Largo 13 do planeta... É. Eles vão nos inferninhos. Eles vão nos americambários, se chama hoje em dia. Na nossa geração é inferninho. Hoje em dia é americambário. Na nossa geração tinha um nome bem pior, mas deixa pra lá. Era bem pior. E era realmente bem mais sujo. Não que eu tenha entrado. É que eu... Na prefeitura a gente tinha que entrar lá. Aham, na prefeitura. Ah, entendi, entendi. É, né? É, mas é que o Chico, na verdade, me apresentou essas coisas. Na prefeitura, né? É. Enfim, mas eu acho legal esse lance de... Tipo... Vamos lá. A Jorjô... A capitão, o Filipe, a Jorjô... Do nosso universo normal, né? Do universo prime... Ela era um personagem legal. Era. Mas ela como... Ela era, né? Eu gostava. Ela era um personagem muito mais legal. Um milhão de vezes mais legal. Terrana é muito mais legal. O que prova uma coisa, né? Esse pessoal que tá escrevendo... Sabe escrever vilão, né? Os vilões são legais. Os vilões são interessantes, né? O Lorca não era muito fã dele, não. Mas... O Lorca... Ela é uma vilã muito boa. Um adendo. O Lorca, quando ele se mostrou um vilão, eu não gostei mais. Ele acho que escorregou. Ficou muito cartunesco. Eu não gostava do Lorca, ponto. Mas, assim... Ficou cartunesco demais. Ela, eu achei um personagem muito legal. Ela é... Ela é errada e por isso que ela dá certo. Ela dá certo porque ela é muito errada. Ela é muito o oposto do que a federação tem que ser. Tem uma frase que é... Enquanto eu não acho o certo, a capitã certa... Estou fazendo os errados, né? Vou me divertir com as erradas, cara. É isso aí. Agora... A gente realmente terminou a guerra toda... Na base da ameaça aí, da chantagem. É. No Dragon Ball, né? Aí eu tenho o poder de destruir o seu planeta. Aí não, eu tenho o poder de destruir duas vezes o seu planeta. Não, eu destruí três vezes o seu planeta. Então, é na base do Blef, né? Foi no Blef mesmo. Acabou a guerra. E, tipo, está tudo resolvido. Porque a guerra acabou. Eles receberam medalhinhas. Foi todo mundo condecorado. Por que o Saru não foi promovido? Vamos falar sobre esse assunto que é importante. Ai, meu Deus. Por quê? Por que o Saru não foi promovido a capitão? Quem é o capitão tão importante que eles vão pegar na segunda temporada? Porque eles acabaram o episódio falando. A gente vai ali pegar o capitão da nave. Vou citar alguém. O Saru ganhou uma medalha de honra. Por que ele não foi promovido automaticamente? Eu vou citar uma pessoa no episódio que eu não lembro. Acho que faltou tempero. Não é nem promover, né? É efetivar. Ele já era capitão. Ele já é capitão. É só dar o posto mesmo pra ele, né? Ele já está lá tomando conta da nave. Exato. Há três, dois episódios. Há três episódios. Eu queria ver pelo menos uma mudança antes disso. Mas é estranho. Esse é esse... Escravos de Jó, sabe? Jogavam Jó aqui. Em compensação, a Michael é perdoada por tudo. Tudo. Bom, ela tinha matado a de Jorjô. Jorjô está aí. Então... E todas as outras pessoas que morreram pelos erros dela? Tudo bem. É a protagonista da série. A gente esquece. Eu fui sarcástico agora, mas não fala pra ninguém. Beleza ela ser reintegrada dentro da federação. Ser reintegrada dentro da frota estelar. Eu acho ok. Ela foi lá, fez as coisas, tem um méritozinho dela. Eu acho muito ok. Mas reintruir o posto dela anterior... Pô, ela podia... Qual que era o posto dela anterior? Comandante, né? É como se ela não tivesse feito nada de errado na vida dela. Está tudo... Apagaram. Deram um delete no protocolo dela. No dossiê dela. E pronto. Está aí. Vida nova. Toca a pau. Sabe o que eu acho que seria mais interessante? Eu acho que seria melhor resolvido? Beleza, você vai ser reintegrada. Você vai poder ser uma oficial de novo. Você não é mais só especialista, uma pessoa que entende. Não, você vai ser uma oficial. Só que você vai começar do ranking lá embaixo. Oficial... Junto com a Tilly. Oficial de... Porque a Tilly acabou de entrar. É, legal. Ok. E as duas são amigas. Elas iam crescendo juntas. Oficial de latrina. Dane-se. Ela começava lá de baixo de novo. Porque, pô, ela tem que pagar pelos erros dela. Ela... Ok. Ela foi lá e olha a protagonista. Tudo bem. Olha, começou bonitinho. Mas ainda assim ela errou muito no começo da série. Ela ainda tem que pagar por isso. E simplesmente ela foi perdoada por tudo. Só porque... Ok. A gente tem mais cinco minutos pra acabar essa série. Perdoa. Pô... Sério. Eu queria ver uma guilhotina nesse serial. Eu acho que beleza ela ser reintegrada. Mas eu acho que ela não podia voltar a ser comandante logo de cara. Pô, não. Dá um... Vai trabalhar na cozinha. Volta do básico. Vai trabalhar na cozinha. Vai crescendo junto com a Tilly. Aí ela e a Tilly subindo, crescendo, ganhando posto. Daí ganha o fregão. Vai subindo, né? Também acho. Eu achei que ela... Engraxate. Vai subindo. Muito, muito de graça as coisas de volta, sabe? Muito... Enfim. Agora. Leréu e Tyler não estão mais na nave. Leréu voltou lá com as Mokai. Traduzindo. Os personagens legais saíram de ser, né? Os personagens legais não estão mais... Só tem o Saru lá a bordo da Discovery. Mas não é Capitão. Eu não gosto, Saru. Eu... Então, assim, os personagens que estavam realmente levando essa história pra frente, que era o Tyler e a Leréu, não estão mais na bordo da Discovery. E a Jojo, que tava interessante, também... Porque é legal. Assim, ela deu um tchauzinho assim no final. Assim, ó, então eu vou ali e tal. E tchau. Vou ali. É legal porque, tipo, eles têm essa personagem na manga ali, né? Qualquer hora, putz, ok. O que a gente vai fazer? Não tem ideia pra roteiro, né? Joga, Jojo. Assim, falando da Jojo, eu acho que a Jojo tem potencial pra ser o Khan da Discovery. Nada. Para com isso. Ou não? Para com isso. Não. É que eu achei ninguém... Ninguém é patamar de Khan. Eu não concordo. Não, 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 eu entendi o que você quis dizer. De ser um grande vilão. Grande vilão. Mas ela pode ser um grande vilão, sim. Olha. Lá pra frente, talvez, mas agora, do jeito que ela falou, ufa, escapei, vem pro meu lado, não sei o que, bom. Ela vai pro planetinha dela, ela vai fazer as baracuas dela. Que planetinha dela? Ela não tem planetinha dela. Eu tava pensando... Ela vai arranjando, João, Pan. Eu tava pensando... Ah, eles vão arranjando pro planetinha pra ela também. Aí pode ser isso. Ai, putz, é. Aí... Bom. Aí eu não gosto da sua visão, mas eu... Aí eu vou ter que concordar contigo. Que daí eles vão tentar fazer um novo Khan na... Na Jojo. É. Que foi alguém que... É, cara, putz, é certo que eles seguraram a Leréu dentro da prisão lá, da... Câmara de contenção dela lá. É, câmara de... Durante meia temporada, só por esse episódio? Ela ficou, tipo, cinco, seis episódios presos dentro daquele negócio, sem fazer absolutamente nada? Mas vamos ser sinceros, eles sabiam que ia ter uma segunda temporada. Era pouco provável. Não, o contrato foi assinado na renovação, foi depois que começou a sair os episódios. Ah, então eles são loucos. Então já tinham gravado tudo. Então são dementes. Não, eles realmente seguraram uma das... A personagem mais... Uma das personagens mais interessantes da série dentro da prisão durante cinco, seis episódios, sei lá, sem fazer nada. Ou... Porque, assim, essas séries que são sequenciais, né, que um episódio junta no final do outro, junta no final do outro, eles meio que constroem retroativamente, né? Eles sabem onde que eles querem chegar lá no final. Então eles vão construir aos poucos. E aí eles vão fazendo ao contrário, né? É. Os arcos dos personagens. Eles vão fazendo de trás pra frente, né? Porque eles sabem onde que ele... Ah, a gente quer chegar lá. Beleza. Como é que ele... O que que eles fizeram antes? E o que que eles fizeram antes? Qual é o busão que eu vou pegar pra chegar lá? E... Eles sabiam que a Lerel tinha que estar lá no momento final pra unificar as casas Klingon. Beleza. Como é que a gente vai levar ela até lá? Ela tem que estar à borda da Discovery, mas como? Ela não vai ser uma oficial da Discovery, então ela tem que ficar presa. Tudo bem, mas por quanto tempo? Ah, não sei. Deixa ela presa. E ela foi ficando presa. Ela foi ficando presa. E ela ficou metade da temporada ali presa. E outra, ela podia ter feito alguma coisa pra tentar escapar. Ela podia ter mais participação. É, ela só ficou ali. Isso aí, meio... Quando ela veio calar, veio calar o Sleeping Agent do Tyvok, eu achei que daquele ponto em diante ela ia ter mais participação e não teve. E não, é. Ela podia ter pedido um daqueles laserzinhos que ela ficou na cabeça, né? Depois colocou lá no bolso. Ela podia ter colocado as mãos de Kov. Ela é uma Klingon de dois metros, sei lá. Aliás, a Jorjô espancou ela ali e ela nem se abalou, né? Saiu rindo ainda. É que fazia muito tempo que ela não comia a Jorjô, então ela estava fraca. Aliás, é realmente uma... O Saru come mato, não sei o que ele come. Aí a Jorjô come o Saru. Aí a Leréu come a Jorjô. Cadeia alimentar ali, né? É quase autossuficiente. Eu ia comentar, mas acho que o horário não permite. Então vamos deixar por aí também. Mas legal. E, bom, enfim, vamos falar do... Da baleia espacial? É. Churrasquinho? Ok, eles botaram a Enterprise no final. O episódio acaba com a Enterprise chegando. Acabou o Discovery. Ponto. Então, eu posso seguir essa história agora? Ver a história do Pyke capitaneando a Enterprise e sassaricando pelo universo? Indo fazer coisas legais? Tipo, eles podiam fazer um spin-off, sei lá. A partir de agora a gente tem a Enterprise e a versão Pyke. E aí a gente segue a história do Pyke. E aí tem a Discovery. Tipo, beleza. Toca a Discovery aí, Guka. Eu queria assistir a história do Pyke. Eu também queria muito assistir, mas considerando o que a gente tem visto em Discovery, dá medo, né? É. Não, eu não tenho medo. Medo você é só dizer não. Eu digo não, eu não vou assistir. O que que... Eles têm um problemão agora na mão, né? Porque agora eu quero ver a história da Enterprise. Eu não quero mais ver a história da Discovery. Foi aquela coisa que a gente estava discutindo a temporada inteira, nesses últimos 15 episódios. E aí? No instante que aparecer Enterprise e tripulação, não a clássica, mas de certa forma a clássica... E eles vão fazer um novo cache? Eles vão colocar um novo Spock ali? Eles vão colocar um novo Pyke ali? Ou... Putz, é verdade. O Spock já estava lá. Ou eles vão fazer só por holograma e vai ser um CG meio mais ou menos. Não, e sabe o que eles vão fazer? Putz, o Spock pegou... É... Gripe Romulana, então ele não pôde vir. Ele está em Vulcan de novo e ele está tomando canja de... Kelp. Agora, olha, eu vou... Eu vou ser muito sincero, assim. Eu não achei um bom episódio final, como final de temporada. Eu achei super corrido. Também, não é bom. Eu achei... Amarra, dá um grande... Eles literalmente botaram o Tyler dando laço nas coisas, né? Vamos dar um grande laço nessa temporada. Hum, pronto. E aí a gente acaba e a segunda a gente começa melhorzinho. Sei lá, vamos ver o que faz. Me lembrou o final do Corrida da Morte em 2000. Eu não gostei do último episódio. Mas eu assisto Star Trek a... Trinta e X anos. Eu assisto Star Trek basicamente desde que eu nasci. Ou seja, há 42 anos. É. E não tem... Principalmente nos filmes, assim. Os filmes que... Os filmes sempre tem um... Um ódio à Enterprise, assim. Sempre a primeira vez que ela aparece. Primeira vez que a Enterprise entra em cena em qualquer filme. É sempre um evento. Sempre foi feito. Tá. E, cara, a hora que a Enterprise apareceu. Eu me arrepiei, bicho. Porque, puta que pariu, é a Enterprise chegando. É... Ó... É a melhor... É a melhor coisa desse episódio. É a Enterprise entrando. A Enterprise chegou. Beleza, eu quero... Me teletransporta pra lá e eu quero seguir aquela história. Então, vem. Câmera, câmera. Pega a câmera. A melhor parte desse episódio não apareceu, né? Porque só apareceu a Jojo depois, no fim. Ameaçando o Zoriano. Cara, é muito... Ó, a Enterprise chegando. Ela tá diferentona. Tá toda refit ali, toda... Ah, mas é ela. Mas eu reconheço ela. É a Enterprise. Eles falaram que é a Enterprise. Na hora que apareceu o NCC-17, eles tiram a câmera na hora. Ah, menino, eu já sei o que tá vindo aí. Veio cavalgando, né? Veio em dobra. Veio em dobra, se eu digo. Veio literalmente em dobra. Cara, é... Sério, é realmente emocionante ver a Enterprise aparecendo, assim. É um evento, é um negócio. Eu chorei. Isso aconteceu. Uou, Enterprise. Esse episódio não é um episódio que me... Apesar dos discursos de... A gente só tem os nossos... Os nossos ideais. Que é uma coisa que a gente até discutiu no episódio passado, né? Os ideais da federação, né? Isso, isso. Apesar dos discursos inflamados da Michael, Que eu achei meio forçado. Eles não estavam me parecendo Star Trek, assim. Ah, beleza, vai lá. Porque, assim, eles fazem o discurso, mas eles não merecem o discurso, sabe? Eles falam de guerra, mas eles não te mostram o que a gente tá perdendo. A gente nunca viu a guerra acontecer. A gente não viu a guerra que liga acontecer. A guerra já acabou. Chegou aos 47 do sétimo tempo. A gente não viu o que que tava em jogo. A gente não viu quem são... A gente não viu... Pessoas pegando fogo. O tempo de paz pra gente saber o que a gente ia perder. A gente não sentiu... A guerra, né? A gente não viu a guerra acontecer. Eles falam de exploração, mas a gente não explorou nada. Pô, chama Star Trek Discovery, né? Jornada nas estrelas de Discovery. A gente não teve jornada. A gente não teve descobertas. A gente não... A gente teve estrelas. Essas estrelas a gente teve. Apareceu a Tilly. A Tilly... A Tilly... A Tilly... Ok, também foi a segunda melhor cena do episódio. Essa foi boa, essa foi boa. Nunca mais faça isso, Tilly. Aliás, a Tilly é uma personagem muito divertida. Ela é divertida porque ela é um porre. É. E isso a torna ela divertida. Ela é uma personagem divertida. É que nem o Ticove. Ela chega... Não, tô brincando. Ela faz sempre uma cara engraçada. Ela sempre faz um comentário engraçado. Ela tá sempre fazendo alguma melda legal. Ela sempre pisa no Picles, cara. Sempre. Ela é uma personagem muito legal. Sempre escorrega no Picles. Sempre. E... Te amo, Tilly. E... Aí, enfim, eu tava falando... Ah, o episódio em si não merece os discursos que faz. Ah, eu acho que a série em si não... Não se deu ao trabalho de construir esse universo que nós poderíamos perder com a guerra. Nossa, que poético, cara. A gente não viu nada. Então, a guerra não afeta porque a gente não sabe o que a gente vai perder. A gente não tem... Os próprios dois... O próprio casal principal, Tyler e Michael, né? Pô, eles se conheceram nesse episódio. Ela não sabia do histórico do Valk. Né? Aquele falar... Ah, é verdade. Eu nasci com uma doença de pele e tal. Minha pele tinha uma pigmentação diferente e tal, não sei o que. Vitíligo. Tinha um vitíligo muito louco, né? E... Clingon. Um vitíligo Clingon. Enfim, e aí depois ela conta pra ele que os pais dela foram mortos pelos Clingons. E contou a história. Na hora da janta, inclusive. Pô, é um momento muito de aproximação dos dois personagens. São duas coisas que nós, como espectadores, a gente soube no primeiro episódio. As histórias dos dois. A gente soube no primeiro episódio. Quinze episódios atrás a gente soube disso. E os dois, que são o casal principal da série, eles só souberam agora. Né? Não sei. E eles só souberam agora, no finalzinho. Né? Então, é... E eles são íntimos. Eles são íntimos. Ele conhece bem, é. É o que eu digo. É uma série que não dá oportunidade da gente conhecer o que a gente pode perder. Só um comentando, assim, sobre o Valk. Manda. Como assim? Agora ele não gosta mais da outra e vai... Não é bem isso. Ele sentiu que ele jamais poderia ser amado de volta pela Burnham. O que mostra que ele é um frango. E... Tem outras. E ele acha melhor ele sair de cena. Ah, eu não quero ficar com você porque me dói. Eu tenho o truco, hein? Eu acho que eu truco. Porque, vamos lá, tem a Michael e tem a Leréu. A Leréu é muito mais legal do que a Michael. Eu, no lugar do Tyler, eu iria com a Leréu também. Você é o quê? Você é uma destituída? A outra ganhou um planeta? A Leréu... Unificou as casas? Tchau, filha. Você é uma história muito mais legal. Você é bonitinha, mas o lance é poder, mano. Olha, mulherão. Não, a Leréu, ela tem uma causa. Ela tem o ideal que ela vai atrás. Então, é isso que eu quis dizer. A Michael... Não, mas foi isso que eu quis dizer. Agora, talvez, ela tenha encontrado o ideal dela, né? Agora, no final da temporada, mas agora a Leréu é mais interessante, sei lá. Não, é um puto mulherão, cara. É cabeça... Olha, Leréu, é nóis, hein? Não, mas o que eu digo é o... Ela é uma guerreira, cara. Não, não tô falando dela. Tô falando do Tyler. Ele... Ah, ele não é uma guerreira. Agora, eu sou humano. Eu tenho as... Seriam os dois. Ele hackeou. Mas eu sou humano. Agora eu decidi ser humano, da federação, tudo mais. Mas agora eu vou... Vou ser Klingon? Eu acho que ele vai pra tentar se reencontrar como Klingon. Eu acho que ele vai... Ok, eu não encontrei o meu lugar como humano. Quem sabe o universo Klingon, o mundo Klingon e a Sage. Tá, mas ele deixa bem claro que... Porque ele pode servir os dois lados, né? Pode servir os dois lados. E isso me assusta um pouco. E me deixa feliz, porque... Ele pode ser um Double Agent aí, o que é ser divertidíssimo, mas eles não vão fazer. Eu sei que eles não vão fazer. E isso me assusta, porque a alternativa, então, é que ele seja um vitimista perdido que não sabe quem ele é. Ok, e ele se reencontra como Klingon. Eu acho super válido, cara. Mas eu duvido que ele vá se reencontrar como Klingon. Eu acho que seria muito legal ele ir, não, ok, eu não sou mais humano, eu me identifico como Klingon. E ele volta a ser o Voca. É, mas e aquele blá-blá-blá dele de empatia, que eu achei legal pra cacete. Em que ele tá conversando, ah, mas olha esse planeta, tem muita vida. Eu queria, ia ser mais fácil de odiar essa turma, se eles fossem uns bárbaros. Mas olha, eles estão só vivendo aqui, tomando umas, fumando crack. Porque ele vê os dois lados da guerra, né? Sim, e ele fala, literalmente, eu vejo os dois lados. Ele tem literalmente os dois lados. Quem não sabe, quem não me diz que você tem, ou que existem Klingons com empatia pra te poupar a vida. Então, mas, é isso aí. Bom, só fechando a história da Enterprise rapidinho. E, assim, o momento da Enterprise é o momento que eu senti Star Trek, sabe? Porque, obviamente, a Enterprise chegando e culpando a tela toda, é a Enterprise. É Star Trek e beleza. Mas, não é o mérito da série, é o mérito das outras séries. É o mérito do legado Enterprise, do legado Star Trek. E não dessa série específica. E a gente não sabe o que eles vão fazer também, né? E, por último, a gente tem que falar do... Do Trânia, né? O menininho que bebeu tanto Trânia que virou um... Clint Howard. Clint Howard. Clint Howard. Bebeu tanto Trânia na vida que virou um escravo... Drogado! Ele deu um crack pra Chile. Ele deu um crack pra Chile. Legal demais, cara. Barba um trezinho, né, cara? É. Legal demais. Bela participação que ele fez. Tava lá no começo e tá aqui agora. Legal. Muito bom. É isso aí, então. A gente volta, então, com o nosso fechamento de temporada. O que que a gente... A gente vai fazer uma análise da temporada toda na semana que vem. Então, obrigado por nos aturar e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto